Olá, eu sou Edmundo Leite, estou direto do acervo Estadão. Hoje a gente tem uma história bem bacana para contar aqui do arquivo do jornal do acervo Estadão sobre uma pessoa especial que a gente tem aqui no acervo, que é o João Amâncio, que ontem fez 85 anos, né João? Parabéns! De nada! 85 anos de vida com um corpinho de 70 anos! Meu João, 85 anos, nativa e quantos anos de jornal, João? 61! 61 anos de que ano que você entrou? Em agosto de 1955! Em agosto de 1955! É século passado! Ainda quando o jornal era lá na Majorquedinho, antes do... Para quem não é de São Paulo e quem é de São Paulo, o Estadão tem uma sede que há 40 anos é aqui no bairro do Limão, é um prédio que a gente está aqui desde 1976, que o João também acompanhou a mudança, mas antes era na Majorquedinho, que é um prédio lá no Hotel Jaraguá, lá no centro, em frente ao bar Estadão, a lanchonete Estadão, famosa pelo sanduíche de pernil, que o jornal saiu de lá e o nome do jornal ficou na lanchonete, né Estadão? Estadão! Estadão! Você comeu muito lá naquela lanchonete? Comei muito! Estou com o mortandela! Estadão! 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 ele mandou cortar, senta aqui, senta na mesinha, recortava o jornal alemão, e falei, o que eu faço agora? Eu cortei, viu que eu acertei, cortei certo, tinha, quando mudava... Tinha um recorte, você tinha que cortar as notícias. Recorte, então, eu tinha que recortar a coluna, cortava quando eu aumentava as palavras, sabia que tinha uma emenda ali, quando o ponto final não corta, só cortava quando eu tinha, aí tá, aí ele foi, você gostou daqui? Também gostei de você, você vai ficar aqui. Ficou até hoje aqui, ó, eu botou um chefe, outro chefe, outro chefe, outro chefe, eu tive uns dez chefes aqui no setor, o primeiro e o último tá marcando a minha vida, o primeiro porque me ensinou a trabalhar, e o último porque me tolera aqui. Então, aqui vocês estão conhecendo um pouco do João, a personalidade dele, essa figura fantástica que a gente tem aqui, e o que que é assim, o João, além das tarefas que ele executa aqui, ele tem uma função importante porque ele tem essa memória do jornal, a gente tá se preparando pra colher, assim, formalmente depoimentos dele, porque ele viveu toda a transformação do jornal e do arquivo, né, então ele, a gente vai mostrar ali algumas coisas em função de uma tarefa que ele faz, que é preservar o jornal, a gente vai mostrar, então ele testemunhou tudo isso, né, João, todas as transformações do jornal, a evolução do jornal, e uma, vamos aproveitar, João, eu sou testemunhou o ocular, ocular da história, vamos, só pra vocês terem uma ideia, depois a gente vai detalhar aqui uma tarefa que o João faz do jornal, mas, João, vou mostrar o jornal do dia que você entrou no jornal, é, aqui dá pra vocês terem uma ideia, vem aqui, João, o João, que dia que você entrou no jornal, João? É, primeiro de agosto de 1955, de 1955, então, ó, o que que é legal, que a gente separou a coleção, né, João, do jornal desse dia, deixa, vamos abrir por aqui, ó, que essa aqui é uma encadernação, é legal de vocês verem também, ó, o João, ele é responsável por isso aqui, por mandar o jornal pra encadernação, então ele separa o jornal diariamente, a gente vai explicar, mas a gente aproveitou pra pegar a coleção de 1955, ó, pra vocês verem como era diferente, o jornal era encadernado o mês inteiro, é, nesse, nesse período, optou-se por encadernar o mês inteiro no jornal, né, e daí dá essa encadernação grossa, então vamos ver, João, o que que tem no dia que você, que você entrou no jornal, o que está acontecendo, né, dia 2 de agosto de 1955, né, então esse é o jornal do dia 2 de agosto, uma propaganda da Liquigás na primeira página, é, crise na Argentina, o homem iniciará em 1985 a aventura da conquista do espaço, é, engraçado que foi antes, né, mas você vê que é uma previsão, na década seguinte acabou se confirmando, é, se confirmou, então, João, então, João, já naquela época, você, depois dessa entrada com o Bordalos, você já começou a trabalhar na, a fazer a encadenação, mandar pra encadenação? Mandava, mandava, separava os jornais, lia dois exemplares só, né, pra encadenação, é, né, filho mesmo empacotar, mandava pra encadenação, e viria esses volumes assim, pesadões assim, né, ó, então isso aqui é o jornal de quando, é, acho que marca bem a diferença, ó, olha que legal, um anúncio do sapato, catamaquia, catamaquia, é famoso? É famoso? É famoso, nossa, era, essa é uma nota, então isso que é legal, ó, mostra o que que era o mundo naquele dia que o João entrou aqui no Ouvir, quantos anos você tinha, João? É, tinha 20 anos, 20 anos, é, 20 anos, é, daí, é, então aqui, é o jornal, que vocês podem ver detalhadamente também no site do Acervo, depois, acessando acervo.estadão.com.br, dá pra ver esse jornal, ou de qualquer outra data que vocês quiserem, que vocês quiserem ver, vocês conseguem ver lá nas páginas, vamos ver aqui o que que tava rolando o futebol, João, aqui, ó, Pedro Branco, ó, resultado dos jogos da rodada inicial do campeonato paulista, nessa capital, Corinthians venceu com dificuldade o 15 de novembro de Jaú por 1 a 0, o português de esportes derrotou Taubaté por 2 a 1, e Santos, Jabaquari e São Bento empataram por 1 a 1, você vê que a vida do Corinthians não era fácil, é, não era de hoje, né, que time que você torce, João? Coríntia, é, não lembro nem pra nós, ó, visitas ao Estadão, ó, visitas ao Estado, quem tava visitando o Estado naqueles dias, era uma sessão, aqui mais esporte, Turf, que era uma, era uma sessão tradicional do jornal também, que era um esporte bastante popular, classificados, né? Bastante classificados. Então, esse é o jornal de quando o João entrou aqui no jornal. Então, vocês veem a diferença, era encadernado nesse período um mês inteiro, num volume, e depois viram que também não era uma boa ideia e começaram a repartir por... Por quinzenas. Por quinzenas, às vezes, até por semana, né, João? Foi por semana, agora são quatro dias só. São quatro dias. Então, vamos aproveitar, vamos mostrar, João. Então, como que é seu trabalho? Mostra, vai ali. Como que você vai diariamente? Então, esse é o jornal de hoje. Explica pro pessoal. Os jornais, tem... Tem quatro capas por dia, quatro rodadas. Aos domingos tem seis rodadas, os domingos. Então, tem que separar as falas que vão encadernar pra poder... Senão, perde no espaço, né? Por exemplo, hoje, aqui, por exemplo, esse jornal aqui, essa falha mudou todinha aqui, olha aqui, olha aqui. Essa aqui não tem o Obama aqui, olha. A rila do cliente aqui, né? Tá vendo? Então, tem que carimbar, na parte que foi modificada, e intercalar aqui pra poder encadernar tudo junto, né? É, porque a gente, aqui no jornal, a gente tem duas edições. A edição Brasil, que começa a ser impressa antes, e a edição São Paulo. Então, algumas páginas permanecem as mesmas, mas outras são as mudanças. E o João gerencia justamente isso. Ele tem um relatório aqui, de impressão, que ele sabe exatamente quais páginas mudaram. Então, ele não ficou procurando o que foi. Ele já foi na página, ele já sabia que essa página não tinha sido trocada. É. Porque ele vai mandar pra encadenação as páginas que foram trocadas. Senão, a gente teria que fazer mais encadenação repetindo páginas. A edição aqui, ó. Rodou a 0,30 horas. Essa aqui, Rodou, essa aqui, é São Brasil. Rodou 21,30 horas. Vim nove e meia da noite, e meia-noite e meia. Três horas de diferença. Deste aqui, mudaram 18 páginas mudaram. Deste, parece que dois páginas mudaram. Dez oito páginas. O João gerencia, daí você faz essa separação, página por página, você monta um novo volume, um jornal, um jornal, umas páginas diferentes, e daí, depois, qual é o próximo passo? Pois aí, eu monto pra cá. Aqui tem o jornal, o João, aqui, ó. Já montado, direitinho. É, esse é o jornal de ontem, né? De ontem, de antes de ontem. As páginas foram mudadas, estão intercaladas aqui, ó. O caderno junto, pra não perder, não perde a notícia, né? Não perde. Então, daí o João faz esse trabalho diariamente, isso é uma das tarefas que ele faz, é a primeira tarefa que ele faz. É, no começo. Sempre foi assim, né, João? É a primeira tarefa do dia, que você fazia no arquivo. No começo eu fazia esse brazal aqui, hoje eu montava um jornal, fazia clipe, né? Recorde do trazal. As pastas, né? As pastas, que estão aí, guardava recortes, sabe, assim, original, hoje fazia cópia, né? Fazia original, fazia clipe, guardava, cordadinho, encolava, e guardava as pastas, né? E aqui, ó, vocês podem ver mais algumas coisas. O João, então, carimba, né, ó, edição São Paulo, São Paulo 1, ele vai marcando, porque isso depois, depois que, no fim do mês, ele pega, todas essas, essas edições, vão para a encadernação. Então, que é essa encadernação, apesar da gente ter o digital, ter as páginas digitais nas bases de dados, na Serviço Estadão, na edição digital no site, a gente preserva o jornal até hoje. Então, mostra para eles, João, o que que você... Aquele volume, ele tem um mês. Aqui, aqui tem quatro dias só. Aqui tem quatro dias, mas são dias duplos. Eles são Brasil, eles são São Paulo. Então, aí, ó. Aqui, então, é para vocês verem como funciona, a gente vai abrir aqui, ó. Então, aqui, de que mês que é esse, João? É de agosto de 2016, agora. Então, vocês veem como o jornal volta. Ele foi ali, né, o João empacota aqui, ó. Aí, depois, ele vai montando os pacotes, deixa o jornal plano, já, para facilitar a encadernação. Aí, ele vai, e ele retorna, assim, para a gente. Então, eles estão aqui, preservados para a eternidade, né. Embora a gente nem acesse mais essas edições em papel, porque a gente acessa o digital. Então, é aqui como volta o, o trabalho que o João faz, né, João? Essa edição aqui, essa edição aqui, rodou às 13 horas e 50 minutos, essa aqui. É que é uma de sábado, né. É uma edição de sábado. Então, depois rodou às 21 horas e 50 minutos, depois a meia-noite, sabe, e vai. Então, e aí, para vocês terem uma ideia, então, essa é uma encadernação recente do jornal, aí, elas se juntam, aquelas encadernações antigas, que estão todas aqui, nesses armários, deslizantes. Vamos abrir uma aqui, João, para o pessoal ter uma ideia, daí, de como que o, como que termina esse trabalho, a gente, aqui, dá para vocês verem, um pouco, já da coleção, a diferença, daí, você vê, de técnicas de encadernação, é, então, cada volume desse, que o João prepara, manda para a encadernação, volta no, no, no fim do mês, então, o encadernação, vem, retira esse material, que está levando, deixa um novo, a gente coloca aqui, no armário, que, aí, se incorpora, a gente, então, assim, o arquivo vai crescendo, mês a mês, ele vai crescendo, João, é, me fala uma coisa, também, da, do seu dia a dia, além, além dessas outras tarefas, tem umas coisas curiosas, aqui, do João, me mostra, cadê a, me conta, da sua caneta, ali, cadê, cadê, cadê a sua caneta, acho que está ali, ó, que é uma coisa, que me chamou a atenção, quando, eu estava conversando, com o João, eu sempre conversava, com o João, daí, eu, eu via essa caneta, essa e outras canetas, tem, tem essa, como que, como que é o nome, disso aqui, João, para que que é isso aqui, para que que serve, explica para o pessoal, João, para que que serve, isso aqui, primeiro, é para, é, big tudo igual, se eu deixo aqui, de que passa, pega, se eu leve embora, e cagou, assim, fica feio, ninguém quer, isso aqui, não é que é a caneta feia, ninguém quer, não, mas tem outro, tem outro que eu uso, coloca aqui na mesa, aqui na mesa, cai no chão, assim, eu perco, aqui não, olha aqui, a caneta não, a caneta não desliza na mesa, rola, então é, não rola na mesa, então não tem perigo dela cair, então, foi uma periga, foi uma periga, eu vou ter uma coleção de canetas, todas assim, todas assim, com esse, com esse, pequena, o freio de caneta, que ela não rola, e, ninguém, ninguém passa a mão na minha caneta, não rola, quer dizer, é uma periga, é uma periga, é uma periga, ninguém pega, aí, não sai, não sai, quer dizer, é bom, legal, então, essa é uma das, é, das histórias, o João tem, tem outras tarefas aqui, ele faz muito outras coisas, entre outras coisas, acertar o nosso relógio centenário, que acabou de tocar ali, não sei se deu pra ouvir, a gente tem um relógio centenário aqui, que outro dia a gente mostra também, quer acordar, todo dia você dá corda nele, João? Toda semana, toda semana, toda semana, acorda vem uma semana, daí o João, então, é o responsável por dar a corda, nesse relógio centenário, ele tem algumas outras tarefas, mas hoje a gente se concentrou nessa tarefa da encadernação do jornal, que a gente quis mostrar, até em homenagem ao João, aos 85 anos de idade, e 60 anos de jornal, então esse foi o vídeo de hoje, aqui no Direto do Acervo Estadão, se vocês quiserem acessar qualquer edição, entre no site, acervoestadão.com.br, lá tem todas as edições do jornal, desde 1875, são 140 anos, o Estadão, 140 menos 60, você está quase, quase metade, quase metade, da história do Estadão, você participou, é, pode ser, vira acontecer aí, quase metade, então, assim, a história é pra caramba que ele tem, então, se vocês quiserem ver um pouco dessa história, nas páginas do jornal, acervoestadão.com.br, lá você consegue, fazer busca por data, por palavras, você digita um termo, e você vai ver, vai achar os termos, nos diversos anos, em que ele foi publicado, então, esse foi o vídeo de hoje, a gente, de novo, parabéns João, obrigado pelo posto Mariso, pela companhia, e, continua aqui, preservando os jornais com a gente, pessoal, obrigado, até a próxima. Obrigadão.